Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Hoje eu venho falar de Lune, de Johanna Kameala, que faz às vezes do Luna, de Nina Hit. Aquele perfume com um frasco mais lindo que o outro Nina Hit faz. Esse é um dos lindos, eu vou deixar a foto dele aí. Não conhecia, gente, e me encantei. Olha o tanto que eu já usei. A filha tá usando agora também. Esse daqui é o de 15ml, né? E a filha tá usando também. Eu passei e ela falou, ai que perfume gostoso, quero passar. Muito bom realmente. Passei pros testes, passei agora pra fazer o vídeo. Vou passar aqui na frente de vocês pra dizer como que é a saída, assim, logo no momento que a gente passa. E vou dizer o que eu achei dos meus testes. Hoje aqui em Mourinho está fazendo 24 graus neste momento. Tá calor, tá um dia bem ensolarado, luminoso, porém tá um ventinho. Quem mora aqui tá com frio. Eu tô com calor. Mas já deu assim pra vocês terem uma noção de qual temperatura vocês podem usar esse perfume. Eu usaria ele lá fora no sol? Não usaria. Carro de som. Enquanto isso, vou passar o perfume. Ai, que delícia, gente. E vou ler, então, a pirâmide dele pra vocês terem uma noção. É uma pirâmide interessante. Tem imortele. Eu gosto de imortele, gente. Uma flor tão gostosa, assim. Ela faz, né, sucesso tanto na perfumaria quanto no cosméticos, né? Tem, assim, uma presença, assim, bem interessante. E tem outras coisas aqui. Olha, vou ler e já vou falar pra vocês. Essa saída é muito boa. Vou falar pra vocês, ó. O que que ele tem? Bom, a Ohana colocou que ele é um oriental baunilha, que tem bagas silvestres, flor de laranjeira, limão taiti e tangerina. Esse limão, gente, é uma coisa interessantíssima. Caramelo, imortele, jasmin, pera, a pera também aqui bem acentuada, sândalo, baunilha de Madagascar, alcaçuz também, almiscar branco. Então, quando a gente passa, a gente sente essa saída frutadinha dessas bagas vermelhas, mas não é tão acentuado. Você não fica sentindo, assim, por exemplo, groselinha, moranguinho. Não, são frutas vermelhas, você sente maçãzinha, como se tivesse mini maçã, a gente sentiria. Mas o limão aqui, sem ter aquela parte cítrica, ácida, a gente sente que parece que tudo nessa saída foi encharcado de limão, mas um limão que não fosse tão intenso, sabe, tão cheguei chegando, um limão mais suave. E deixou tudo bem fresquinho, junto com a pera, que deixou ele, assim, aquela parte parece que tá geladinho. É uma saída gostosa, frutadinha, cítrica com esse limão, porém não tão ácido, nada ácido. E com essa pera ficou tudo bem fresquinho. E já vem com toques adocicados. É um perfume que tem caramelo, tem baunilha, então é um perfume doce, gente. Porém, não é uma bomba doce, é gostoso, muito gostoso. Não é aquele doce exageradamente doce, não é uma bomba doce. Mas tem que gostar de perfumes doces pra gostar desse Lune ou Uluna de Ninaite. A parte floral dele é muito interessante. Traz um frescor ajasminado, limpo, não é intenso, tanto é que não é um perfume floralzão, não é nada disso. Floralzão é um floral calmo, que trabalha junto com esse alcaçuz, que também aparece desde a saída. E que junto com essas flores, em algum momento vai trazer um amarguinho, contrapondo com o docinho do perfume. Que corta, então, aquela ideia de ser um perfume muito adolescente, muito, sabe, fofinho. Não é, não é. É um perfume pra todas as idades, ele não é um perfume bobinho. O limão ficou ali também, com aqui ele, junto com o alcaçuz, que não é tão intenso quanto, por exemplo, o Very Resistible de Givenchy. Ele aparece bastante, aqui ele não aparece tanto. Aqui ele é bem mais discreto. Você sente no amargorzinho que ele traz, junto com o limão e com alguma coisa do floral ali. Então, não ficou um perfume extremamente doce, porque a floralidade deu uma brecadinha aí, e tem esse amargorzinho aí, né, desse floral, junto com o alcaçuz. O almíscar, junto com aquela coisa ajasminada, trazem uma parte mais adulta pra esse perfume, que poderia, de primeira vista, assim, pensar, Ah, é mais um bobinho, é mais um naiite e tal. Não, não, não é. Ele traz uma limpeza, uma coisa gostosa, mas não é um perfume que você vai pensar, um almíscar que você vai pensar, que é aquela coisa de cama, de roupa lavada. Não é, traz uma coisa de limpo, que quebra também um pouco do exagerado doce. E também traz uma pitadinha de sedução. Uma coisa, assim, mais sedutora. Leve, aquela coisa de sedução florescente ainda, aquela coisa que está florescendo. Bem interessante, bem gostosa. E o limão, gente, o Nina de Ninarit, aquela primeira maçãzinha, a gente sente, né, uma maçã com bastante limãozinho, né. Este limão aqui não é tão doce. Quem conhece aquele, pode ter esse, porque não são similares. O limão aqui não é tão doce, é mais amarguinho. Aquele lá é bem mais doce, no sentido do limão. Aqui é um perfume doce, porque tem essas notas outras doces, porém o limão aqui é mais amargo. Então, dá pra ter os dois, porque os dois são totalmente diferentes. Quem tem um, pode ter o outro, assim, e vai ficar muito feliz. Usaria em dias frescos, ambientes frescos, noites mais frescas, ambientes abertos, se não for um dia muito fresco, mas ambiente aberto, com poucas borrifadas. Ahn, deixa eu ver o que eu tenho mais que falar. Fixação, né, gente? Claro, a fixação. Ele fica na minha pele por um bom tempo. Ele fica, assim, de sete horas. Ele ficou, mas não é um perfume que vai bombar a todo momento. Quando passa, ele vai, exatamente assim como todos, né? Vai encher o ambiente, mas depois de uma hora, mais ou menos, ele vai dar aquela caidinha. Com bastante pele exposta, esse tempo pode aumentar. E aí, passa, né, uma boa quantidade aí, como eu fiz, e esse tempo vai se multiplicando um pouquinho. Mas depois, a tendência é que ele vá caindo um pouco mais, né? Então, é assim. E quem tá perto vai sentir, quem tá uma abraçada assim vai sentir, depois ele vai ficando um pouco mais restrito. Mas não é um perfume nude, tá longe de ser um perfume nude, viu? Dormi com ele, acordei, não sentia tanto, não. Procurei, assim, ele tava lá. Mas já procurando ele. Uma noite longa, aí de sono, uma noite longa. Ah, se forem comprar qualquer coisa lá no Rana Kameala, usem o cupom do canal, né? Que são ali, perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, pra 12% de desconto. Descontos maravilhosos, perfumes maravilhosos, né? Esse daqui, um frasco de 15ml, tem lá de outros tamanhos também. Qualquer valor, vale o cupom do canal. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu quero ler, lá no Claudinha Responde. Com muita alegria, com muito carinho. Se inscreva, vem fazer parte da nossa turma que é muito diferenciada. Só gente diferenciada, realmente. Quem tá aí, viu. Quem chegou, ficou por causa disso. Não vou embora sem dar o like, tá bom? Deixa o like aí e mostra que você gostou desse vídeo. Deixa o like, se você não gostou, comenta aí por que não gostou. E a gente tenta aprimorar, tá bom? Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso em cada dia.